No teu abraço eu me seguro Mas se me beija eu surto E me deparo com o futuro Nós dois contra o mundo Acorda amor Vamos trocar uma ideia aqui no cobertor Não sei se te falei mas ando meio bolado Te prometi o mundo e ainda nem te dei o bairro Mas esse nem é o caô Sei que não vai ser fácil, minha mãe avisou Eu sigo trabalhando, fé no criador E peço que ele ilumine os nossos passos No teu abraço eu me seguro Mas se me beija eu surto E me deparo com o futuro Nós dois contra o mundo No teu abraço eu me seguro Mas se me beija eu surto E me deparo com o futuro Nós dois contra o mundo Grauque Ya, ya, linda Calma, tô aqui Ya, se o mundo se virar contra você Eu me viro contra o mundo Ainda tô colhendo os frutos do que plantamos Persistência é uma arte que nós juntos pintamos Alguns erros também já que nem sempre acertamos Mas o mais importante é que nunca se entregamos Já faz um tempo que minha vida é corrida linda Mas é por nós Vê se corre Vê se corre Penso em você Em cada linha Escrita linda Nosso amor guardei no cofre Ya, ya, linda Calma, tô aqui Ya, ya, se o mundo se virar contra você Eu me viro contra o mundo Acorda amor Vamos trocar uma ideia aqui no cobertor Acho que eu já falei mas ando meio bolado Te prometi o mundo e ainda nem te dei o bairro Mas esse nem é o caô Sei que não vai ser fácil minha mãe avisou Eu sigo trabalhando fé no criador E peço que ele ilumine os nossos passos Do teu abraço eu me sigo Mas se me beija eu surto E me deparo com o futuro Nós dois contra o mundo Do teu abraço eu me sigo Mas se me beija eu surto E me deparo com o futuro Nós dois contra o mundo Tu sabe que o que eu sinto por você É bem mais forte do que toda a pressão desse mundão aí Prometo que não vai haver um dia em que eu não cumpra a missão De te cuidar e te fazer sorrir Confia na minha cal que a gente se livrar do mal que tenta nos impedir E se o mundo se virar contra você Eu me viro contra o mundo Nós dois contra o mundo